Amora branca na saúde. Amora branca é uma variedade específica de Amora Rubus SPP, que possui frutas de cor branca. Elas são semelhantes às amoras tradicionais, porém, em vez de serem vermelhas ou pretas, as amoras brancas apresentam uma cor branca ou esverdeada quando maduras. Essa variedade é menos comum do que as amoras convencionais, mas pode ser encontrada em algumas regiões. As amoras brancas são conhecidas por seu sabor adocicado e suculento. Assim como as amoras vermelhas ou pretas, elas são frutas ricas em nutrientes, como vitaminas C, fibras e antioxidantes. Esses antioxidantes podem ter benefícios para a saúde, ajudando a combater os radicais livres e reduzir o risco de doenças. Essas frutas podem ser consumidas frescas, adicionadas a saladas de frutas, utilizadas em sobremesas, geleias ou até mesmo em bebidas, como sucos ou smoothies. É importante ressaltar que, embora as amoras brancas sejam deliciosas, elas podem ser um pouco mais delicadas do que as variedades de cor mais escura. Então é necessário manuseá-las com cuidado para evitar amassar ou danificar as frutas. No entanto, é importante mencionar que a amora branca é uma variedade específica de amora e não deve ser confundida com outras frutas brancas, como a ova branca, a framboesa branca ou a morango branco, que são frutas diferentes com características distintas.